Momento Cultural chegando com novidades. Você já ouviu falar em String Art? Se não conhece, vai conferir agora porque você já sabe, né? A gente tá sempre garimpando alguma coisa bem legal pra trazer por aqui. Ah, tem também o Entre Linhas com o livro Moura, O Príncipe Negro. Então vem com a gente porque vale a pena. String Art. Em português, arte de barbante. A gente foi conhecer um dos artistas plásticos em Natal que trabalha com essa técnica. Com muita criatividade e talento, Felipe Andrade ou Cabeça de Prego, como ele também é conhecido, é o convidado do Momento dessa semana. Você já ouviu falar na String Art? Pois é, é uma técnica usada para confeccionar quadros e painéis utilizando apenas linhas e pregos. Nada de tinta nem de pincel. Aqui no estado, quem domina muito bem essa técnica é o Felipe Andrade, que eu converso agora. Vai explicar um pouquinho pra gente, Felipe, como foi que você aprendeu a fazer tudo isso que a gente tá vendo aqui? Eu comecei na internet, eu achei uma caveira que eu queria fazer. Eu achei legal como fazia o desenho das linhas, se traçando. E assisti um vídeo e gostei. E aí quando eu fiz que montou o que ficou legal, depois eu vi que dá pra fazer outros desenhos e comecei a procurar outras formas que davam pra montar. Tanto desenhos fechados, como geométricos. Alguns desenhos geométricos ficam legais quando a gente faz assim, por conta do traçado e cruzado das linhas. Então até esse momento você nunca tinha pensado em trabalhar com algo desse jeito? Nem tinha essa veia artística, nem artesão? Foi só vendo pela internet? A veia artística eu já tinha um pouquinho, mas pra trabalhar e pra só fazer isso ainda não. Eu fiz por diversão e pra decorar aqui em casa só. Você tava dizendo que no primeiro momento, quando começou a confeccionar as primeiras peças, os amigos é que se interessaram logo, né? E aí, daí pra frente foi difícil segurar o pessoal. Foi. E aí os amigos começaram a pedir, eu comecei a fazer alguns como presente, ou então como... Eu não sabia como vender, né? Não sabia botar preço, nem como que isso ia render. Então aí, quando comecei a fazer alguns mais legais e os amigos dos amigos começaram a ver e depois que eu fiquei sem meu trabalho oficial, eu comecei a investir mais nisso, de procurar outras coisas e rede social e outros desenhos pra fazer. Então foi uma coisa que foi deixando aos poucos de ser uma diversão ou presentear amigos pra virar minha profissão hoje e eu ganhar dinheiro com isso. Como é que são essas encomendas, né? As pessoas chegam pedindo o que a você, né? O que é que mais sai? Eu como... Eu sou formado em publicidade, eu trabalho muito com a rede social, então tô sempre procurando expor o seu trabalho. E as pessoas quando vêm perguntar, procuram saber algumas coisas que já estão feitas e como eu trabalho mais com encomendas, eu falo, não, isso aí foi uma encomenda, foi feito, então você, se quiser, pode fazer outro. E as vezes as pessoas se animam mais, assim, tipo, ah, posso mudar a cor, posso mudar o tamanho do desenho. E aí a gente vai conversando e vê um jeito desse trabalho ficar mais pessoal, mais personalizado pra pessoa. Agora, o Felipe, ele se dedicou de um jeito em que alguns trabalhos, eles ficam muito reais, como foi aquele dos Beatles, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi confeccionar aquilo tudo, quanto é que você usou de linha, quanto é que você usou de prego, né? Matou a curiosidade pra gente. Então, aquele dos Beatles, a gente fez um trabalho de pesquisar a silhueta, porque se fosse fazer o trabalho de roxo ia ser muito complicado e como é meio característico a feição dos quatro, a gente pensou em fazer os quadros grandes e trabalhar mais a silhueta, desenho em cada um com a cor. E no total, acabou que a gente gastou quase 1.400 pregos, foi bastante prego batido. E de linha foi mais ou menos, acho que uns 200 metros por cada desenho, por cada roxo foi uma quantidade mais ou menos dessa. Quanto tempo você demora pra entregar seus trabalhos, né? Do mais simples ao mais complicado? Os mais simples, que são esses pequenininhos ou essas plaquinhas com o nome, eu posso entregar até em um dia, eu consigo fazer, se não tiver nada antes pra eu trabalhar. E os maiores dependem. Aquele dos Beatles eu demorei menos de uma semana trabalhando assim. Se eu também me dedicar só a ele durante muito tempo, assim, eu faço rapidinho. Agora, de quadrinhos desse tamanhinho aqui que a gente tá vendo, o Felipe já multiplicou muito esse tamanho, né? Você disse que tem painéis, agora que você tem feito bem maiores, bem mais complicados, quer dizer, um trabalho que você, quando começou, não imaginava que ficasse tão grande assim. Não, grande mesmo. Porque o painel que eu fiz, ele tem 1,60 de altura por 2,80 de largura. Foi um trabalho que eu fiz pra Mostra do Senai de Arquitetura. A gente fez um espaço, uma varanda de uma casa, e três placas de madeira formaram um painel de trabalho, cada um com uma textura diferente do traçado das linhas. Felipe, do painel que você fez, foi o seu maior trabalho até agora, né? Quanto tempo levou pra ficar pronto pra você entregar assim com ele? Então, aquele do painel foi bem divertido, porque foi uma coisa meio que na pressão. Eu fiz aquilo ali menos de dois dias. Agora, andando aqui pelo seu estúdio, eu vi que você trabalha um pouco com material de reciclados, você trabalha com pallet, você usa esses pregos, compra todos eles, consegue retirar, consegue reaproveitar o que já tem colocado fora, no lixo, por exemplo? Não, os pregos não, porque é meio difícil. Quando usa dele, entorta alguma coisa do tipo. Mas madeira, eu sempre busco, se eu acho madeira na rua, eu trago e trabalho com ela, pra reaproveitar, porque eu consigo selar ela com a base. E com pallets eu já fiz também quadro com pallets, mas os pregos não, tem que ser novos. Felipe, quem são esses seus clientes mais frequentes? São mulheres, são adolescentes, são jovens, né? Que perfil é esse? Olha, é bem variado, não tem perfil fixo, não. Como eu trabalho na rede social, a gente vê no momento quem procura. A gente tem de 18 a 50 anos e homem e mulher sempre é mais ou menos igual a porcentagem. Eu acabei de perguntar a ele aqui se ele fazia um Roberto Carlos, depois que a gente ouviu os quadros dos Beatles, né? Tem muito disso? Tem. Sempre quando eu coloco alguma coisa na internet, as pessoas veem ou pra pegar uma variação tipo das Fridas, eu já fiz umas 5 Fridas diferentes. A Frida, né? Parece uma febre quase, né? E aí do Roberto Carlos agora vai ser o próximo desafio, vai ser esse, fazer o Roberto Carlos. Vamos ver se sai um Roberto Carlos bem bacana aqui. Teve um rosto de bebê também, né? Como é que você conseguiu fazer isso? Foi complicado, porque as fotos eu recebi, o neném era muito bonitinho, ele tem 2 anos, e o padrinho dele queria dar de presente pra ele, e ele me perguntou se eu fazia, e eu falei que fazia, e depois eu tive que me virar e trabalhar pra isso. De, tipo, sonhar que tava trabalhando pra ver se conseguia fazer, e deu certo. Assim, como esse desenho do neném, as pessoas já me falaram uma vez, que eu transformo sentimentos em matéria, então... Eu fico com a preocupação de trabalhar, de fazer o que a pessoa quer dar de presente pra uma pessoa específica, o que ela tava pensando, com o que eu tava pensando, pra virar uma coisa física. Bom, então quem quiser acompanhar mais essas obras, saber como é que é feito esse trabalho, o que é que tem produzido de tanto, pode entrar nesse Instagram aqui, né, Felipe? Cabeça de Prego, que é o que o pessoal chama normalmente, né? O arroba Cabeça de Prego, o pessoal pode entrar e tá tudo aqui. Tá. Então, esse foi o trabalho do Felipe Andrade, o Cabeça de Prego, tem tudo aqui no Instagram dele, tudo certinho, quem quiser acompanhar, é só entrar aqui. Pri, adorei participar do nosso programa hoje, e eu espero você em breve. Até mais! Uma história de determinação, superação e amor pelos clubes que passou. O livro Moura, o Príncipe Negro, conta a trajetória desse camisa 10, que, ao entrar em campo, esbanjou afabilidade e elegância. O jornalista Bruno Araújo mergulhou na trajetória desse ex-jogador de futebol que se mescla à história de Brasília. Chegou a hora do nosso Entrelinhas. Eu, como repórter esportivo, durante muito tempo acompanhei a carreira do Moura, conheci um pouco da história, mas era uma coisa ainda superficial. Então, eu tinha a vontade já de escrever um livro, não necessariamente um perfil jornalístico, uma biografia. Então, surgiu o convite pela editora Primeiro Lugar, que tem lançado uma série de perfis, de personagens do nosso futebol. E, então, eu fui convidado para escrever o livro sobre o Moura. Me deu a oportunidade de conhecer um pouco mais da história, aprofundar um pouco mais da história desse jogador aí que fez sucesso nos anos 90 aqui no Rio Grande do Norte. Não só aqui no Rio Grande do Norte, mas em outros estados do país. O livro começa contando justamente a saga dos pais baianos simples saindo do interior para Brasília em busca de emprego. Tanto é que o pai dele começou a vida, recomeçou, na verdade, a vida na construção de Brasília. E, então, eu costumo brincar no livro que ele fez parte da história do país já de saída. E eu conto, inclusive, a história de Juscelino Kubitschek, na época ainda de campanha, falando sobre as intenções dele, eu não vou revelar tudo, mas tem uma história super peculiar, que eu acredito que grande parte das pessoas não conhece, sobre um dos insights do Juscelino para a construção de Brasília. Então, o pai de Moura decidiu ir para Brasília e, a partir daí, começou a constituir a família e Moura nasceu e cresceu, enquanto amante do futebol na cidade de Brasília, que não era uma cidade, tivesse uma grande projeção no futebol brasileiro, mas que, através do Moura, ele conseguiu, graças ao seu talento, galgar outros caminhos, foi para Recife, onde foi muito bem com a camisa do esporte, e que abriu portas para ele sair do país e começar a circular no futebol, não só brasileiro, como mundial. Tem uns fatos curiosos em relação à pesquisa. Por exemplo, Moura passou pelo futebol japonês. E aí a gente tem pouquíssimo material sobre Moura no futebol japonês em português. Então, grande parte da pesquisa foi feita pegando lá os sites em japonês, copiando ali no Google, jogando no Google Tradutor, traduzindo para o português, para a gente tentar ter acesso a mais informações. Porque, como são 20 anos de carreira, muitas vezes o jogador tem dificuldade em rememorar coisas de muito tempo atrás, né? E meio que a gente precisa, inclusive, confirmar muitas informações, para não correr o estudo de a memória atrair o jogador, e a gente acaba publicando uma informação imprecisa. Uma das curiosidades que a gente teve, se deparou durante o processo de produção do livro foi o fato do Juninho Pernambucano ter dito que aprendeu com o Moura. Isso é uma coisa que já era sabida. Mas aí, durante a pesquisa, a gente encontrou que o Pirlo revelou que aprendeu a bater falta com o Juninho. Essa revelação veio, salvo engano, na biografia do Pirlo. E aí, por tabela, a gente costuma dizer que o Moura aprendeu, ensinou, na verdade, Pirlo a bater falta. Mas não só isso. O tempo de Moura no Japão, a forma como ele conta, de maneira saudosa, as dificuldades de adaptação por conta do idioma, o fato de ele ter trabalhado com o Dada Maravilha, como treinador no interior de São Paulo, o fato de ele ter sido um grande artilheiro do futebol pernambucano, junto com um parceiro de clube. Então, assim, o livro é recheado, ele fala muito de futebol, mas ele é, na verdade, a história de um ser humano que se superou, que buscou e que encontrou, através de uma profissão, que no caso dele foi o futebol, o seu caminho. Em determinado momento, o livro conta detalhes da forma simples como os pais deles viviam, onde eles precisavam ligar um motor a combustível que funcionava e dava energia no assentamento em que eles moravam até tal horário. Depois disso, era luz de vela, porque não tinha energia no lugar onde eles moravam. Era uma casa muito simples. Então, a gente vê essa trajetória de um cara que saiu de um lar muito humilde e que hoje não é rico, porque foi um jogador que se projetou no início dos anos 90 e o futebol não era e não trazia tantas cifras milionárias. Talvez se Moura jogasse hoje, ele fosse um jogador com um perfil para alcançar essas cifras. Mas é um jogador que, dentro daquilo que ele construiu, ele traz essa mensagem de superação, essa mensagem de que é possível a gente acreditar e lutar, mas que, ao mesmo tempo, não é fácil. Então, viver do futebol não é fácil. Viver, na verdade, não é simples, mas, através da coragem, da determinação, é possível vencer e alcançar aquilo que a gente sonha e aquilo que a gente deseja. Gostou desse momento? Quer conferir outras edições do programa? Então, faz uma visita às nossas redes sociais. Deixe a sua sugestão. Vamos fazer o próximo momento juntinhos. Um beijo grande. Fica com Deus. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho